A gente pode começar, então? Já está todo mundo aí? Como é que eu fico sabendo disso? Acho que a gente pode esperar uns cinco minutinhos para o pessoal entrar. Bate-papo. Boa tarde. Bom, boa tarde. A Newton. A Newton, Vinícius, Carlos Lime, Caroline, Cintia. Gabriel. Obrigado. O Atila, posso fazer uma pergunta? Claro. Como eu fico sabendo quantos participantes tem? Quarenta. Ah, está aqui. Quarenta, isso. Quatro somos nós. Somos nós por quem? Tem trinta e seis alunos, por enquanto. Ah, está aqui. Tchau. 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 Bom, boa tarde a todos, espero que estejam todos me ouvindo bem, como eu não tenho bem o feedback de vocês, sempre essa dúvida, mas eu gostaria de, primeiro, dar boa tarde a todos e desejar a todos uma boa escola do CBPF e que este curso seja bom. Então, antes de eu me apresentar, propriamente dito, meu nome é Flávio Garcia, sou pesquisador do CBPF, mas eu queria conversar com vocês sobre essa experiência de dar um curso online para tantas pessoas nesse modo webinar, que é um pouco novo para mim, então quem está me ajudando aqui é a Daniela, Daniela, você podia falar um pouquinho sobre você, Daniela, por favor? Eu falo. Boa tarde, pessoal. Eu não sou da área, tá? Só de primeira eu queria dizer isso, então, se por acaso eu não entender alguma pergunta, me desculpa, eu faço doutorado em bioquímica na UFRJ, então eu estou aqui para ajudar mesmo, mas já deixo a minha desculpa desde já, tá? Caso eu venha aqui e acometer algum erro. E é isso, estou aqui para ajudar. Qualquer coisa vocês podem falar comigo pelo chat também, se tiver alguma dúvida específica. E aí as perguntas para o professor, eu gostaria só de orientar que vocês fizessem pelo question and answer. E aí se alguém de imediato quiser fazer uma pergunta que seja de imediata, né, que vocês queiram saber logo a resposta, senão vai ficar boiando na aula, aí eu acredito que vocês podem levantar a mãozinha que aí eu posso dar a palavra a vocês, tá? Obrigado. Então, a ideia é que a coisa seja mais participativa possível. Então, é óbvio que, como são muitas pessoas no curso, se tiver pergunta toda hora, a gente vai acabar não tendo prosseguimento o curso, mas ao mesmo, então, eu programei algumas paradas onde a gente pode discutir e conversar sobre o que está sendo feito e tirar algumas dúvidas. E se alguém tiver uma pergunta que seja muito importante ali para o entendimento da sequência do curso, levanta a mãozinha que a gente vai buscar responder na hora, tá, Daniela? Ela está aqui justamente para isso, para fazer com que a gente consiga... Para intermediar a nossa... A nossa aula e vocês, né, fazer esse meio campo entre as dúvidas de vocês e a aula que eu estou dando, tá certo? Bom, já de começo, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Ah, e outra coisa, seria bem interessante, quando alguém for fazer pergunta, essa pessoa pode ser inserida no webinar e essa pergunta ser feita ou por voz, ou mesmo por vídeo, né, acho que um vendo o outro, ou pode ser feita de uma forma mais, sei lá, discreta, digamos assim, que é simplesmente fazendo a pergunta no chat, a Daniela transmite a pergunta para mim e aí eu respondo a pergunta, só que daí perde um pouco a interatividade, eu acho que não é a forma mais legal. A forma mais legal seria fazendo pergunta mesmo, né, ou seja, as pessoas aparecendo fazendo pergunta. Essa escola do CBPF é uma escola do CBPF, não sei o curso que vocês fizeram hoje de manhã, mas a escola do CBPF é uma escola que é 13ª edição, ela é bianual, teve um ano que foram três anos sem escola e ela vem sendo sempre presencial. Então, o clima no CBPF muda, as pessoas interagem de forma muito intensa enquanto estão aqui, então estão participando das pessoas diárias aqui, diferentes, frequentando o CBPF, e sempre tem um clima muito, muito bacana nessa escola e uma das grandes qualidades da escola, é uma das grandes coisas, vantagens que tem essa escola, exatamente isso que é aumentar, de alguma forma, a interação entre os alunos e a vivência dos alunos no CBPF. Eles conhecem normalmente o CBPF presencialmente. Dessa forma, nessa edição da escola, em 2021, por motivos óbvios, ela vai ser bem diferente do que vem sendo essas duas edições que precederam ela. Isso se deveu, obviamente, às questões sanitárias, da pandemia e tudo, mas, apesar disso, a gente gostaria de manter esse caráter de fomento à interação. Por isso que seria muito legal que a gente pudesse, sei lá, nos intervalos, que as pessoas que quisessem participar, entrar, buscar, conversar, fazer rodas de discussão, então, eu programei, ao longo dessa minha aula, alguma coisa que seja assim, que tenha momentos onde a gente possa parar e todos aqueles que quiserem entrar no webinar, que entrem, que discutam, que discutam entre si, que discutam comigo, com a Daniele, com a Átila, que está ajudando a gente, com alguma questão técnica, e que isso seja feito da forma mais interativa possível. Alguma dúvida em relação a isso, como vai ser a dinâmica do curso e como é a escola, como são as escolas, foram até então as escolas? Vocês sabem onde é o question and answer, né? Então, ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém tem nada para falar, então, eu vou continuar a aula, tá certo? Vocês estão vendo o meu mouse aí, então... Então, a ideia desse curso é introduzir um pouquinho do que é o magnetismo e para que serve o magnetismo, um pouco isso. Então, eu vou buscar fazer uma abordagem, primeiro, macroscópica do magnetismo, né? Na verdade, vou começar com uma abordagem do elétron, a origem do magnetismo, depois eu vou pensar no magnetismo macroscópico, depois eu vou pensar nas aplicações nano, o magnetismo, ou seja, indo para a parte da nanotecnologia, tá? Então, o meu nome é Flávio Garcia, meu contato é é www.garcia.br e eu faço parte da coordenação de materiais aplicados de nanociências, que se chama Coman. O objetivo do curso é esse, então. eu vou tentar mostrar para vocês qual é a origem microscópica do magnetismo nos materiais, por que um imã... Tentar responder essas perguntas, né? Qual é a origem microscópica do magnetismo nos materiais, por que um imã nem sempre se comporta como um imã, o que acontece quando diminuímos o tamanho de um sistema, ou seja, quando a gente parte para a escala nanoscópica, nanométrica, e quais são os principais termos de energia e, sobretudo, para que serve tanto o estudo do magnetismo quanto o magnetismo aplicado, propriamente dito. Tá certo? Então, essa é a ideia. Nessa primeira aula, a ideia é chegar até aqui, né? Primeiro, eu vou fazer uma apresentação do CBPF, de novo, como a escola sempre foi presencial, e, dessa vez, ela está online, vocês estão na casa de vocês, na universidade de vocês, longe daqui do Rio de Janeiro. Eu vou tentar mostrar para vocês o que é o CBPF e muito do que eu faço aqui no CBPF, apresentar a mim e o grupo em quem eu trabalho e tentar discutir um pouco isso. Na sequência, a gente vai começar o curso, propriamente dito, falando um pouquinho da história do magnetismo, coisa bem superficial, sem nenhum entrar a fundo em nada, os interesses do estudo do magnetismo e os fundamentos mais básicos do magnetismo, tá? Aí, amanhã, a gente vê o resto do curso, onde a gente já vai partir para aplicações e do macro ou nano, propriamente dito, mas a gente vai ver isso amanhã, tá certo? Então, amanhã começa a ficar o curso um pouco mais profundo, digamos assim, tá? Então, vamos apresentando o CBPF, o que é o CBPF e para que ele serve, onde ele está localizado, tudo. Então, o CBPF, ele fica aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Urca. Essa aqui é a foto de um cartão postal aqui do Rio de Janeiro, aqui é o Pão de Açúcar. Imagino que todo mundo conheça. O CBPF é esse prédiozinho aqui, tá? Esse prédiozinho meio laranja aqui, tá? Ou seja, essa foto provavelmente foi tirada do Corcovado, do Cristo Redentor. É uma foto do Pão de Açúcar, mas tirada do Corcovado, vocês veem que aparece. Então, se eu olho o CBPF, aqui é a janela do CBPF, sexto andar. Se eu olho para frente do CBPF, eu vejo o Pão de Açúcar, aqui o bondinho, coisa e tal. Essa foto foi tirada, eu tirei outro dia aqui do sexto andar. Não era um dia muito bonito, mas está lá. E se eu olho para trás do CBPF, lá no sexto andar aí, eu vejo o Cristo Redentor. Então, o CBPF, aqui é a foto da minha sala. Se eu olho aqui para trás, o Cristo Redentor vem aqui atrás. Dá para ver bem ele olhando aqui para mim, para a gente agora, nessa nossa sala. Então, a localização do CBPF é essa. Ele realmente está num lugar bem privilegiado. Então, ele foi fundado em 1949. A ideia é que ele opere cada dia mais como um laboratório nacional. E ele é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Desculpa, esse C deveria ter tirado, porque antes tinha comunicação, agora saiu comunicação do Ministério. Muda muito. E a missão do CBPF, que é uma missão... Essa missão do CBPF tem por finalidade realizar pesquisa básica em Física e desenvolver suas aplicações, atuando como Instituto Nacional de Física, do MCTI, aí está certo, e polo de investigação científica e formação, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal científico. Qual é a principal missão do CBPF? É fazer pesquisa, seja ela básica, seja ela mais básica, de conhecimento mais fundamental da natureza, seja ela de uma pesquisa um pouco mais aplicada. Tudo isso visando tanto o conhecimento e a difusão do conhecimento, como a formação de recursos humanos. de todas as formas possíveis. Eu vou falar um pouco mais à frente. Então, o CBPF tem esse organograma bem simplificado, ele tem a direção dele, e tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito coordenações. Nem todas as coordenações científicas são científicas. A COTEC é uma coordenação técnica. A COEDU é a coordenação que é o equivalente à pós-graduação, à pró-reitoria de pós-graduação de uma universidade. Então, ela é a coordenação de pós-graduação do CBPF. A ela está vinculada a principal ação na formação de recursos humanos. A COINS é de cooperação internacional, uma coordenação administrativa. E essas quatro aqui são as principais coordenações. Uma é o COSMO, que é a coordenação de cosmologia. Então, o pessoal trabalha com gravitação, cosmologia, esse tipo de coisa. A COTEL é uma coordenação teórica. Então, tem tanto matéria condensada, ou seja, coisas de mais baixa energia, mas com uma abordagem teórica, assim como alguma coisa de alta energia, de cosmologia também, mas sempre com abordagem teórica. A COREP é uma coordenação de física de altas energias e a COMAN é a coordenação que eu estou vinculado. Essa coordenação na qual eu estou vinculado é uma coordenação de matéria condensada, basicamente, mas com um enfoque muito mais experimental, com uma abordagem de física experimental. Então, falando um pouco do aspecto recursos humanos, o CDTF, ele foi uma das primeiras pós-graduações do Brasil, como um todo, foi a primeira tese em física defendida, foi aqui no Brasil. Então, ele tem nota máxima da CAPES, na avaliação da CAPES, ele tem um mestrado, doutorado, nota 10 da CAPES. Então, a gente tem dois programas de pós-graduação aqui, um que a gente chama de acadêmico, então, eu tenho mestrado, nós temos um mestrado e doutorado, esse tem nota 7 da CAPES, e a gente tem um outro programa, que é um mestrado profissional, esse mestrado profissional, ele tem ênfase em instrumentação científica. Então, essa é a principal ação que nós temos na formação de recursos humanos, mas temos outros programas também, um deles, e difusão científica também, um deles é o PIBIC, um programa de IC, e o outro é um programa de IC Júnior, que é aluno de segundo grau, e a gente tem um programa bem intenso também de divulgação científica. A semana que precedeu essa, semana passada, ela foi toda dedicada basicamente exatamente a isso, a divulgação científica. Então, fizemos o que a gente chamou de física para todos, onde as pessoas vinham virtualmente conhecer o CBPF, não virtualmente porque estava sendo filmado, mas foram atividades presenciais mais, obviamente, à distância, e também teve um outro programa que aconteceu na semana passada, que foi o Prof. 100, que é um programa de formação de professores de segundo grau. Então, tudo isso tem a ver com a formação e qualificação de recursos humanos. Além disso, a gente tem uma ênfase muito grande, muito forte nessa coisa de organização de escolas. Então, assim como essa escola, que está dando muito trabalho para organizar e prestar essa escola a vocês, disponibilizar tudo isso para vocês, a gente organiza várias outras escolas. Essa aqui, que é a Escola Avançada de Física Experimental do CBPF, ela tem talvez o mesmo impacto atualmente da escola do CBPF. Obviamente, ela é uma escola menor, mas é uma escola muito importante para a gente de Física Experimental, e eu gosto particularmente dela, porque eu participei, sou um dos idealizadores e organizadores da sua escola desde a primeira edição. Nós estamos agora, vamos passar para a sexta edição da escola, realizamos cinco edições dessa escola de Física Experimental, e ela tem um caráter bem particular, muito diferente das outras escolas de Física Experimental que acontece por aí, em outros lugares. Essa escola tem um caráter muito mãos na massa. Os alunos vêm para cá, para o CBPF, eles são divididos em grupos, cada grupo tem um tema de pesquisa, por exemplo, sei lá, nanomagnetismo, e esse grupo passa duas semanas aqui trabalhando nos laboratórios, fazendo uma espécie de mini projeto de tese, ou de dissertação, um mini projeto, que seria o equivalente a um projeto de IC, e ele prepara as amostras, mede aquelas amostras, caracteriza tudo que tem que caracterizar, procura entender o assunto que está, sistematiza todos os resultados, e depois apresenta um seminário. Então, isso ao longo de duas semanas é feito, e é realmente um sucesso muito grande, e ela tem esse caráter que diferencia ela de qualquer outra escola, pelo menos que eu conheça, aqui no Brasil, e mesmo no mundo. Então, realmente, os alunos usam mesmo os equipamentos, eles operam os equipamentos, eles se dividem, e tem uma congregação muito grande dos alunos nessa escola, até mais do que na escola do CBPF, porque é muito maior, por ser menor, e as pessoas estão juntas nos mesmos lugares, é muito legal mesmo. E, bom, obviamente, escolas como a escola do CBPF é uma coisa importante para o CBPF, como essa escola aqui que a gente está trabalhando nela. Eu vou falar um pouquinho da coordenação da qual eu faço parte, que é a Coman. Então, a Coman aborda temas como nanociência, magnetismo, biomateriais, supercondutividade, informação quântica, instrumentação científica, biofísica, física de superfície, matéria condensada, espintrônica, entre muitos outros assuntos que a Coman, que os pesquisadores, os tecnologistas vinculados à Coman, eles trabalham, eles trabalham no dia a dia deles. Então, vários dos cursos que estão sendo oferecidos aqui na escola, tem esse meu de magnetismo, tem o do João Paulo Cínica, que também é de magnetismo, só que com o enfoque mais em simulação micromagnética, tem alguns cursos de nanotecnologia, nanofabricação, microscopia eletrônica, instrumentação científica, instrumentação em física de altas energias, já não vou lembrar todos, não vou esquecer alguns, mas todos esses cursos são de pesquisadores e tecnologistas vinculados à coordenação dessa que eu faço parte, que é a coordenação de materiais, materiais, aplicações e nanossciência, essa é a coordenação que eu faço parte. E também, dentro do escopo da ideia do CBPF ser um laboratório nacional, de caráter nacional, a gente trabalha intensamente na formação de recursos humanos, como eu quis deixar claro até agora, mas a gente trabalha também na disponibilização de equipamentos à comunidade científica como um todo. Então, nós temos aqui no CBPF, a gente trabalha na organização de escolas, mestrado e doutorado, formação de recursos humanos como um todo e também na disponibilização para a comunidade científica em geral de laboratórios multi-usuários. A gente tem uma série de laboratórios multi-usuários que são disponibilizados à comunidade do Brasil como um todo. Não só do Brasil, vem gente eventualmente de outros lugares usarem os laboratórios aqui do CBPF. Eu vou falar um pouco mais em detalhe desse laboratório e os maiores laboratórios que tem do CBPF. Esse é o laboratório de raio-x, de uso de raio-x do CBPF, eu chamo de LAB-X. Eu sou o coordenador desse laboratório e ele tem difratômetros de raio-x e tem várias alternativas de técnicas, não vou entrar em detalhes. Então, nós temos atualmente quatro difratômetros de operação no CBPF e ele tem alguma coisa em torno, sei lá, tem centenas de usuários externos que frequentam o CBPF ao longo do ano. Diariamente tem dois, três usuários externos, quando eu chamo externos, são pesquisadores, alunos de mestrado, de doutorado e outras instituições que vêm para cá para usar esses equipamentos. Nós temos também um equipamento de fluorescência de raio-x, um equipamento de difração laura para estudos de monocristais. Além disso, temos o laboratório de magnetometria, então temos vários tipos de magnetômetros, esses equipamentos são de particular interesse para o estudo de materiais magnéticos, o que possibilita justamente, eu vou falar deles um pouco mais para frente, mas possibilita que a gente use esses equipamentos para estudar as propriedades magnéticas de transporte elétrico dos materiais. Então, desse tipo de equipamento nós temos dois equipamentos iguais, é um da empresa Quantum Design que permite a gente variar a temperatura de 2 Kelvin até 400 Kelvin e atingir campos relativamente altos, campos da escala de 9 Teslas. Temos um outro equipamento que permite só 50 Kelvin até 400 Kelvin e com campos de 3 Teslas e esse permite também fazer medidas de transporte elétrico. Esse aqui permite também calor específico, são técnicas importantes e a gente tem um equipamento que é um dos equipamentos com a maior sensibilidade para a medida magnética que existe que é baseado nesse dispositivo que é o Squeeze. Então, também permite de 2 a 400 Kelvin com campo de 9 Teslas, eu acho que são 7 Teslas só, aqui eu acho que está errado, e alguns outros equipamentos que também permitem todos esses equipamentos são abertos a usuários. Um outro laboratório muito importante que nós temos aqui no CBPS é o LabNano, o LabNano é um laboratório dedicado ao estudo de nanossistemas, então lá a gente tem microscopia eletrônica, então a gente tem microscópio eletrônico de transmissão, microscópio eletrônico de transmissão de 200 KV, o microscópio eletrônico de varredura, temos dois, um FEG, que é Field Emission Gun, que permite, mas aqui eu tenho resolução atômica, aqui eu tenho resolução de nanômetros, aqui eu tenho resolução de 100 nanômetros, mais ou menos, e eu tenho um outro microscópio que chama FIB, esse microscópio ele permite tanto fazer imagem, quanto de litografar a amostra, ou seja, fazer desenho na amostra, não vale a pena entrar em muito detalhe nisso, mas são todos equipamentos relativamente no estado da arte, temos técnicas também de fabricação de amostra, como splutterings, eletron beam, MBE, PLD, ALD, eletroquímica, várias, e isso aqui é uma coisa muito importante no CBPF, que é a mitografia, então a mitografia permite a gente fazer desenhos pequenininhos, como alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês ao longo do curso, então a gente tem várias alternativas de se fabricar amostra na escala micromédica ou submicromédica em desenhos variados, então a gente tem, nós temos uma grande capacidade de fabricar amostra e todas essas técnicas, a maior parte desses equipamentos é disponível a qualquer tipo de usuário externo, outra, isso na parte nano, mas a gente tem outras técnicas também que permite fabricação de amostras grandes dessa vez, como monocristais, coisas desse tipo, o professor Eduardo Pitar, aqui do Escritório do CBPF, ele é o responsável por essas máquinas, também abertas além de várias outras facilidades, MOLC, ressonância magnética nuclear, ressonância magnética, imagem com ressonância magnética, Mossbauer, EPR, AFM, MFM, microscopia de força atômica e de força magnética, fotoacústica, XPS, resistividade, então todas essas técnicas, técnicas de condição, condições extremas, onde a gente nos possibilita atingir temperaturas muito baixas, muito próximas ao zero absoluto, da ordem de 400 milikelvres, 40 milikelvres, desculpa, sob pressão, então a gente pode medir amostras, magnetização, sustentabilidade, resistividade elétrica, em função da pressão, 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 aplicando pressão e temperatura também, então a gente pode variar várias grandezas termodinâmicas, que é importante, pressão, temperatura, campo magnético e várias outras, então temos alguns equipamentos que nos permite fazer isso, assim como células de pressão que nos permite chegar a pressões relativamente altas aqui no CEDECREP. Aqui são laboratórios também, eu sou responsável, aqui é o laboratório de ressonância paramagnética eletrônica, e aqui é o laboratório, desse aqui eu não sou responsável, mas é um outro tema muito interessante que eu trabalho, que é o FMR, ressonância paramagnética eletrônica. E esse aqui é o laboratório que eu sou o responsável dele, eu sou o chefe, o líder do laboratório, é o laboratório de materiais magnéticos multifuncionais, então esse aqui é o pessoal que trabalha comigo, então eu tem três pós-docs atualmente que trabalham comigo, quatro alunos de doutorado, a Evelyn é pós-doc, o Hansa é pós-doc, o Richard são pós-doc, existem três, temos atualmente quatro alunos de doutorado, o Célio, o Torrão, o Wesley e a Bianca, um aluno de mestrado, o Guilherme está para terminar o mestrado dele agora, e alguns alunos de iniciação científica, o Alain, o Rian e o Alonso. Esse laboratório, o objetivo dele é sintetizar e caracterizar amostras magnéticas que tenham mais uma função, por isso a gente chama de multifuncionais, normalmente eles são aplicados às principais aplicações que a gente tem ou é de materiais topológicos, estudo de magnetismo em sistemas curvados, estudo de esbote esquemas magnéticos ou espintrônica, esses temas são temas que têm um caráter mais fundamental, ou seja, mais de entendimento dos materiais e do magnetismo nesses materiais, mas a gente também tem boa parte do grupo que trabalha com aplicações de nanomateriais a biomedicina, então são sistemas magnéticos para aplicações biométicas, basicamente o que a gente faz é desenvolver materiais novos magnéticos que sirvam tanto à aplicação biomédica e eles possam ser multifuncionais. Eu vou, além de diversas outras interações como trabalho com merristores, magnetos moleculares em colaboração, espintrônico em supercondutores, desenvolvimento de metamateriais, catalisadores para diferentes morfologias, estudo de coronaproteica em colaboração. Então eu tenho várias dessas. Já encerrando aqui a apresentação do CBPS e do meu grupo, eu espero ter tempo ao longo dessa semana para dar um seminário sobre aplicações biomédicas do nanomagnetismo e vai ser bem legal para vocês terem uma ideia do que é a aplicação e também de espintrônica. Então é um pouco isso e eu queria só ressaltar mais uma coisa, uma outra coisa, outra ação bem interessante de divulgação científica que o CBPS fez faz uns três anos. Aqui na frente do CBPS, na verdade na lateral do CBPS, nós temos um muro bem grande, esse muro foi todo pintado por um grafite, por uma artista plástica e ela pintou esses desenhos que eu mostrei aqui, que estão, esses desenhos da minha apresentação, eles são todos baseados nos desenhos que estão lá no muro. Se vocês quiserem ter uma ideia lá do muro, só ir nesse site que é grafite da ciência, www.grafite-ciencia.cbps.br, lá vocês vão ver o local, vão ver o muro, vão ver, tem alguns, algumas, alguns enigmas lá postos no muro que vocês podem ver e quando tiverem oportunidade é muito interessante vir aqui e ver esse grafite que é bem bonito mesmo, bem interessante, que tenta discutir ciência com, sei lá, com as pessoas que estão passando pela rua, na verdade. Então, é essa a ideia. Queria abrir agora para perguntas que gostaria realmente que alguém tivesse dúvidas sobre o CBPF, sobre a atuação no CBPF ou a atuação de qualquer outra pessoa no CBPF ou alguma outra pergunta relacionada a qualquer coisa que seja. Por favor, eu estou aberto a perguntas. Alguém tem pergunta? Ninguém tem pergunta? tem uma pergunta aqui. Então, deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas aqui que estão sendo feitas. Boa tarde, vocês trabalham com a... o Ícaro me fez essa pergunta, respondeu ao vivo? Ô, Daniel, você podia me ajudar aqui? Ô, você pode só ler a pergunta e falar, você não precisa clicar em nada não. Mas, se o Ícaro, o Gabriel, eles quiserem, eles não querem ficar ao vivo, é isso? O que quer dizer que respondeu ao vivo? É porque você vai responder agora, entendeu? Ah, tá. Ou escrever, né, seria. Se eles falaram por aqui, eu posso ver se eles querem aparecer. Tá legal, mas eu já posso ir ao Ícaro? o Ícaro, essa é uma boa pergunta. ARPES, nós não temos ARPES aqui no CBTF, o ARPES é uma técnica mais adequada para se trabalhar para se trabalhar com síncrotron, tá? Eu esqueci de dizer um pouquinho sobre o meu currículo, sobre mim mesmo, então, é uma pergunta interessante por conta disso. Eu fiz mestrado e doutorado aqui no CBTF mesmo, só que meu doutorado, eu acabei meu doutorado em 2000, tá? Ou seja, eu sou relativamente velho. Então, eu acabei meu doutorado, meu doutorado, ele foi feito, eu iniciei meu doutorado mais ou menos ao mesmo tempo que começou a ser construído o síncrotron, lá em Campinas. Então, boa parte do meu doutorado, se vocês forem ver, existe uma técnica que eu espero ter tempo de comentar, ou se não, vocês podem, aqueles que tiverem oportunidade, assistir ao curso do Júlio Klingiski, que é um pesquisador lá do LNLS, lá do CILES, de Campinas, lá do síncrotron, lá de Campinas, ele vai falar sobre essa técnica. Eu tive a honra de ter sido o primeiro, ter publicado o primeiro paper na técnica de XMCD, lá no síncrotron. Então, todo o meu doutorado foi feito lá no síncrotron, embora eu tenha sido aluno do CBPF. Depois, eu saí do CBPF, eu fui para a França, passei um pouco mais de dois anos na França, fazendo pós-doc lá. Quando voltei, eu fui contratado no síncrotron como pesquisador. E lá, eu passei nove anos como pesquisador no síncrotron, e depois, eu fui contratado aqui no CBPF e resolvi voltar para o Rio de Janeiro, porque minha família estava aqui, por questões pessoais, basicamente. mas eu tenho um vínculo muito grande com o síncrotron. Aliás, na verdade, atualmente, eu sou pesquisador visitante, além de pesquisador no CBPF, sou pesquisador visitante lá no síncrotron. E arpes é uma técnica muito, muito legal. Ele te dá a estrutura eletrônica, né, de materiais, então, tudo de superfície, né? Então, todos esses materiais 2D, como o grafeno, esses materiais Van der Waals e tudo, é uma técnica interessante, mas é uma técnica mais apropriada por conta de resolução, por conta de possibilidade de variação de energia, é mais, fluxo mesmo também, é mais apropriada para ser feita lá no síncrotron. Então, lá no síncrotron, a partir do ano que vem, certamente vai ter uma linha de luz com arpes disponível a usuários lá, tá? Está respondido, Ícaro? Então, qualquer coisa, só... A resposta curta é não, não temos aqui, mas vai ter lá no síncrotron. Gabriel Silva, o que nós temos aqui no CBPS, que não é bem o arpes, nós temos o XPS, então, espectroscopia de fotoemissão, tá? O Gabriel Silva, eu tenho eu tenho uma instrumentação, existe, eu tenho uma, eu tenho uma de instrumentação, existe o equipamento arpes no CBPS para uso externo? Bom, já respondi essa, não, só lá no síncrotron vai ter. Rodrigo Paulino, professor, sendo estudante de pós-graduação de outra universidade, é possível utilizar os equipamentos do CBPS, como o Skid, por exemplo? Sim, Rodrigo, é possível, é justamente isso, existem algumas formas de se usar, ou colaborando com as pessoas, ou solicitando que há a pessoa responsável que, né, que, que, que libere tempo para você, mas é, é perfeitamente possível, então, o Skid, atualmente, ele não está operacional porque a gente está com problema de hélio líquido no CBPS, mas ele vai voltar a ser operacional em breve, o que nós temos atualmente, de forma simples, pode ser disponibilizado a qualquer um, são os PPMS, que é uma espécie de Skid, só que tem uma resolução um pouquinho pior do que o Skid, o VersaLab, isso, eles estão disponíveis a todos nós, além disso, todos os outros equipamentos, como eu falei, o Laboratório de Difração de Raio-X, o Labinano, eles são 100% abertos a usuários externos, tá? Olá, tem grupos de pesquisa para magneto-ótica? Alexandre Nalpa, eu fiz essa pergunta, sim, nós temos grupos de pesquisa em magneto-ótica, Luiz Carlos Sampaio, ele é, ele é o pesquisador responsável pelo Laboratório de Magneto-Otica, aqui no CBPS, eu também sou usuário, e um dos, um dos, não só usuário, sou um dos mantenedores do Laboratório de Magneto-Otica do CBPS, mas o responsável é o Luiz Sampaio, então a gente usa direto o Magneto-Otica aqui no CBPS. Trabalho com nanopartícula tipo Corshell e fiz medidas de EPR nas minhas amostras, na literatura não existe trabalho com medidas de EPR em Corshell, o senhor trabalha com esse tipo de estrutura ou tem conhecimento de alguém no CBPS, está bem complicado analisar as medidas. Cíntia, sim, eu trabalho com o sistema Corshell, a gente faz medidas de EPR e eu tenho um colega meu aqui no CBPS, na verdade ele é professor da UF, mas ele é o meu braço direito aqui em medida de EPR, que chama Odivaldo Cambrai, é meu compadre e é ele que eu sou o responsável pelo laboratório do ponto de vista oficial e ele é o responsável prático do laboratório, no dia a dia ele está lá no laboratório, eu posso, você pode entrar em contato comigo depois, eu te boto em contato com ele, certamente ele pode te ajudar. Mais perguntas? Tudo respondido ao vivo, né? Concluído. Obrigado. Pessoal, seria interessante que vocês mostrassem o rosto de vocês, eu estou com uma dificuldade de ver a hora aqui, mas eu acho que a dinâmica do curso vai ser um pouco essa, vai ser um pouco vai ser um pouco assim, eu vou apresentar o problema que vocês estão respondendo vocês estão respondendo as minhas perguntas no bate-papo você tem como ver também o bate-papo ou Daniela? Sim, eu consigo a Cíntia falou que entrará em contato tá certo, então se passar alguma coisa desapercebida por mim por favor me responde pode me interromper pode dizer alguma pergunta vamos continuar ou são duas e doze tá que você perguntou duas e doze obrigado então beleza eu vou sair daqui e vou vir pra enquanto esse negócio não sai daqui vocês estão vendo ainda minha a minha tela né então beleza então agora vamos entrar no curso propriamente dito eu queria que o curso fosse da forma mais dinâmica dinâmica não é palavra mas mais interativa possível com vocês participando o tempo todo se vocês pudessem entrar na sala seria legal ou pelo menos falando não precisa botar o vídeo abrir o vídeo mas pelo menos falando ia ser muito importante e quanto mais gente participando melhor tá certo então vamos começar aqui então eu vou falar sobre o magnetismo como eu já falei pra vocês a bibliografia principal desse curso são esses três línguos magnetismo and magnetic resonance in solid principles of nanomagnetism e from lodestone to superparamagnetis todos esses três livros foram escritos por um colega meu aqui do CBPF um professor sênior um dos meus mentores aqui no CBPF o Alberto Passos de Maranjo aliás boa parte dessas transparências que eu vou mostrar pra vocês vem do curso dele de magnetismo também então eu tevo esses créditos a ele e parte do curso também tem no livro do Ivan do Oliveira e Vitor Luiz também são pescadores aqui não quer dizer o Vitor não é mas o Ivan é pescador aqui do CBPF introdução à física do estado sólido um bom livro de física do estado sólido e o Kitel Introduction to the Solid State Fibur tá então se vocês tiverem dúvidas esses são os livros que eu aconselho bom eu poderia botar outros mas eles têm superposições grandes entre eles bom vamos começar um pouquinho com a história do magnetismo a primeira aplicação do magnetismo surgiu mais ou menos em 1100 a.C. supostamente é uma colher imantada que se orienta com o campo magnético então isso existe uma controvérsia sobre ser ou não uma bússola ou um material simplesmente de decoração mas de qualquer forma foi uma primeira aplicação de materiais magnéticos em 1100 a.C. então em 800 a.C. os primeiros relatos das propriedades maravilhosas lá da magnésia na verdade a magnésia é uma região da da Grécia rica em magnetita materiais magnéticos naturais né como é chamada óxido de ferro basicamente tá e esses materiais se viu que eles dependendo da condição deles eles podiam se amantar um atrair o outro tá em 1269 já depois de Cristo foi escrito o primeiro livro de Pierre Perlehran Maricu que foi o primeiro tratado de física experimental esse livro ele tinha um caráter um pouco mais exotérico digamos assim mas em 1600 o The Magnetic de William Gilbert foi o primeiro a afirmar que a Terra também era um índio então já começam a associar propriedades macroscópicas já desde 1600 propriedades macroscópicas da nossa natureza do nosso dia de efeitos magnéticos e tentar entender exatamente o que é o magnetismo só que o magnetismo ele só começa a ser entendido mesmo de verdade a partir de 1800 e alguma coisa quando se tem ideia do que é eletricidade então em 1820 hoje por exemplo eles perceberam que corrente elétrica gera campo magnético e isso permitiu a ideia conceito por trás de motores magnéticos e que campos magnéticos também geram correntes elétricas a variação de campo magnético gera corrente elétrica em 1840 Faraday Henry em 1873 Maxwell com as equações de Maxwell eles sintetizaram uniram essas ideias todas de Ampere Morstard Faraday Henry e fizeram e fez as equações e criou a ideia do eletromagnetismo então sempre campo elétrico gerando campo magnético e campo magnético gerando campo elétrico isso isso é uma coisa extremamente importante até os dias quer dizer é uma uma das teorias mais bem sucedidas da física o eletromagnetismo e justamente no final do século 19 Maxwell começou essa história toda em 1887 Smith idealizou o gravador magnético então já se tinha conceito bastante em magnetismo para se poder pensar num gravador magnético ou seja uma aplicação tão prática quanto um gravador magnético e Poulsen fez o primeiro gravador magnético um imaginou e anos depois em 1800 alguma coisa em 1880 alguma coisa 90 esse Poulsen ele fez o primeiro gravador magnético ainda no final do século 19 que ri ele deu a primeira explicação fenomenológica de uma de uma curva de magnetização como a magnetização varia com a temperatura Langevin modelou uma primeira ideia de diamagnetismo e vai o ferro magnetismo tudo isso foi feito antes ou com concomitantemente a ideia de mecânica quântica só que vocês vão ver ao longo do curso o magnetismo é um fenômeno intrinsecamente quântico não tem como desassociar o magnetismo a mecânica quântica então esses caras que a gente vai ver os modelos dele o modelo de rivais o modelo de Langevin de magnetismo a gente vai estudar isso rapidamente eles fizeram tudo isso sem mecânica quântica só a partir de 1913 com o modelo atômico do átomo Stern-Gerlach em 1922 que conseguiu modelar que existe momentos angulares orbitais magnéticos nos elétrons Goldsmith que disse que tinha o spin o elétron tinha spin aí depois vem o ferromagnetismo com o iso só em 1913 a partir da ideia de mecânica quântica mais bem estabelecida que se começou a entender melhor o ferromagnetismo o magnetismo dos materiais a origem magnética dos materiais e a gente vai ver isso aqui Schurede de Heisenberg então na formulação moderna da mecânica quântica então Heisenberg dira que Van Vleck eles conseguiram depois disso explicar a origem atômica do magnetismo e aí a partir daí o magnetismo ganhou uma importância muito grande tanto em termos de aplicação quanto de interesse fundamental do entendimento mais aprofundado da matéria e o grande interesse a partir da década de 30 onde começou a se estabelecer os materiais magnéticos artificiais antigamente tinham minérios magnéticos coisas que se achavam na natureza eram magnéticos hoje em dia a partir dos anos de 1930 se conseguiu estabelecer ligas magnéticas que apresentavam propriedades magnéticas interessantes para determinadas aplicações como o alumínio níquel cobalto o alnico então são ligas muito mais complexas muito mais que fornecem propriedades magnéticas interessantes e atualmente existem eu não vou falar todas essas mas existem inúmeras aplicações magnéticas e sobreposição de magnetismo com outras áreas da cita então por exemplo supercondutividade e magnetismo o magnetismo em princípio acaba com supercondutividade mas existem materiais que podem apresentar simultaneamente propriedades magnéticas e supercondutadas então correlações eletrônicas estruturais magnéticas eletrônicas férminos pesados de supercondutividade magnetismos exóticos dinâmica de spins diferentes diferentes tipos de excitações magnéticas e ressonância magnéticas isso aí é uma das magnônica mecânica estatística então também sistemas desordenados a gente pode aplicar magnetismo vidros de spins e materiais amorfos são materiais muito interessantes para aplicações e com propriedades interessantes muito propriedades magnéticas interessantes fenômenos de transporte de materiais magnéticos como magnetoresistência gigante e outras coisas magnetismo em metais isolantes sistemas orgânicos semicondutores multiferróicos são materiais que apresentam ferro e eletricidade ferro magnetismo e outras características ferróicas filmes partículas superfícies sistemas de baixa dimensionalidade isso todos esses estudos esse interesse tem como principal motivação as inúmeras aplicações que tem o magnetismo e daqui de sim uma uma área que é muito atual e muito emergente no magnetismo é o que a gente chama de espintrônica eu vou falar mais para frente o que é espintrônica mas realmente é uma coisa interessante outro aspecto muito interessante do magnetismo como eu falei antes é da interdisciplinaridade o magnetismo ele tem um overlap grande não só com outras áreas da física como a supercondutividade como sistemas complexos como física estatística sei lá cosmologia porque sabe que se tem estrelas de neutro não tem campo magnético super intenso pode-se estudar através de efeitos Farad densidades materiais intrastelares sei lá coisas desse tipo mas também existe uma interdisciplinaridade grande do magnetismo por exemplo em seres vivos existem vários tipos de materiais como essas bactérias magnetotáticas que se orientam de acordo com o campo magnético terrestre isso acontece porque elas sintetizam materiais magnéticos no interior dela como essas cadeias de materiais magnéticos como mostrados aqui que permite que elas se orientem com o campo magnético então o estudo disso e essa interdisciplinaridade tanto o porquê que elas sintetizam como elas sintetizam isso e como elas usam essa agulha parece uma agulha de bússola isso aqui para se orientar com o campo magnético terrestre isso é muito interessante do ponto de vista do magnetismo e da biologia também mas não só são bactérias você tem exemplos como abelhas formigas cupins pongos e vários outros alguns outros seres vivos que se orientam com isso e uma outra uma outra outro exemplo de interdisciplinaridade é o próprio sistema com que eu trabalho em que eu pego nanopartículas magnéticas e funcionalizo sua superfície para que ela tenha efeito antitumoral possa ser usado como terapia terapia tumoral então eu posso usar materiais magnéticos como fármacos ou como dispositivos que tenham uma funcionalidade em nanomedicina ou coisa desse tipo tá então aqui são alguns interesses atuais eu não vou um pouco repetir e então eu queria falar sobre o magnetismo no cotidiano tá a vida nossa vida seria uma vida muito diferente do que nós temos hoje em dia se não houvesse um magnetismo primeiro que não teria algumas mais bactérias ou se não houvesse o magnetismo na tecnologia no desenvolvimento tecnológico em todo desenvolvimento tecnológico que existe atualmente então por exemplo todos os ímãs permanentes são fundamentais para o nosso dia a dia então a gente tem todos os motores são feitos a partir de campos magnéticos gerados por bobina associado a ímãs a gente tem fechaduras magnéticas tem balanças tem sensores de posição alto-falantes sensores de movimento tudo isso são feitos sensores de supermercado aquelas coisas de loja tudo isso é feito a partir de ímãs permanentes ou materiais magnéticos a geração de energia elétrica seja por energia atômica seja por um reator nuclear seja por uma hidrelétrica ou um gerador eólico no final das contas você tem que ter um ímã lá dentro você tem que ter campo magnético lá dentro que por lei de Lenz vai a variação daquele campo vai gerar uma corrente uma diferença de potencial então a gente vai transformar um movimento sei lá de uma hélice qualquer em energia elétrica transforma energia mecânica em energia elétrica lei de Lenz toda aquela coisa do eletromagnetismo e é isso que então sem o magnetismo a gente não teria essa coisa acontecendo e um setor muito 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 importante isso aqui é um número acho que deve estar até desatualizado é a gravação magnética de dados do mercado mundial estimado em 150 bilhões por ano então hoje em dia há uns 5 10 anos toda a informação gravada no mundo toda a informação gravada no mundo é um exagero absurdo que eu estou falando sim mas todo todo computador ele tinha um disco um disco rígido um HD que era magnético basicamente o material magnético estava lá no HD hoje em dia esses HDs estão sendo substituídos por estado sólido por memória estado sólido que não é magnético então está tendo uma mudança do mercado só que vocês já perceberam quando vão comprar um computador se vocês compraram um computador de estado sólido o custo é muito maior então para gravação magnética em larga escala como acontece nessas fazendas de HD que tem de memória que tem o Google a Apple essas empresas de alta tecnologia é tudo gravado em HD de computador eles são mais mais reprodutivo mais durável mais eles são melhores mais robustos do ponto de vista do mecanismo lá por outro lado e são muito mais baratos então você pode ter isso em grande escala agora são mais lentos do que a memória essa memória de estado sólido que a gente usa hoje em dia nos nossos celulares e nos nossos computadores tanto que normalmente os computadores atuais você faz toda a memória gravada num SSD numa memória de estado sólido ou você tem pelo menos alguma coisa que faz boot no computador ou seja que reinicializa o computador e você usa ali mais frequentemente em estado sólido e tem um HD que daí esse é muito mais barato onde você pode armazenar suas fotos suas coisas então essa normalmente você quer só armazenar você armazena normalmente em HD de magnético disco rígido magnético quando você quer alguma coisa que você queira ter acesso rápido você grava em SSD isso a gente vai falar mais adiante então a gravação magnética a ideia é essa começa se ter a ideia de gravar lá pra década de 1950 qualquer coisa e à medida que o tempo vai passando essa famosa lei de Moore à medida que o tempo vai passando você vai tendo novas tecnologias novas alternativas de gravação magnética sendo descobertas idealizadas construídas então a cada dois anos desde a década de 1950 a densidade de armazenamento de informação em mídias magnéticas vem duplicando a cada dois anos essa ideia essa é a famosa lei de Moore isso desde a década de 1950 até atualmente vem acontecendo dessa forma mas obviamente tudo tem um limite então vocês veem aqui por exemplo o primeiro filme fino né primeira cabeça de leitura de filme fino primeira cabeça de leitura de magnetoresistência magnetoresistência gigante aqui mais recentemente no começo dos anos 2000 de 2000 qualquer coisa você já tem as mídias perpendiculares então isso permite que você diminua o tamanho do bit de armazenamento aumentando a densidade de gravação e aumentando a capacidade que você tem de armazenar a informação dos escorrisos do computador agora óbvio que tudo tem um limite inferior e aí o que a gente vai buscar é novas alternativas seja ela magnética seja ela não magnética que permita que a gente mantenha essa tendência da lei de humor é bom eu falei aqui por uns 20 minutos eu acho que seria legal abrir para as pessoas para eu mesmo beber uma água e para quem quiser beber água e fazer perguntas então tem alguma pergunta tem não não está em pergunta ninguém ninguém tem pergunta tem várias perguntas descartadas porque na verdade professor foram aquelas que você já respondeu eu estou percebendo no bate-papo tem pergunta magnetismo de seres vivos é um assunto muito interessante até mesmo tem vivência biomineralização de magnetita no cérebro humano é verdade sabe não sei se biomineralização de magnetita mas eu vi um trabalho recente dos dois anos em que bom primeiro que existe uma alternativa que é existe um eletroencefalograma existe um magnetoencefalograma também onde você vê por padrões o nosso cérebro gera campos magnéticos esses campos magnéticos esses campos magnéticos podem ser medidos por squids na verdade como esses equipamentos são super esses dispositivos que são super sensíveis e por padrões comparação com padrões você estabelecer por exemplo se está tudo certo ou não está tudo certo na cabeça no cérebro de alguém e existe algumas evidências científicas recentes de que o homem é também capaz de se orientar com o campo magnético terrestre não se sabe bem como não sei se é como a Isis falou por biomineralização de magnetita no cérebro honestamente não conheço isso mas um artigo bem interessante da Nature se não me engano fala sobre a capacidade que alguns humanos tem de se orientar com o campo magnético terrestre e assim aqui no CBPF uma coisa que eu não falei mas existe um grupo muito interessante que trabalha exatamente com isso com 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 estudo do magnetismo de materiais de de em em animais né insetos e seres vivos né eles estudam com isso e eu tenho uma colaboradora lá na UFRJ na biofísica da UFRJ a Fernanda Abreu ela ela trabalha exatamente com isso né com a biomineralização como como bactérias ou basicamente bactérias que ela trabalha eu acho elas mineralizam desde do DNA né qual é a razão delas mineralizar como mudar o DNA de uma bactéria para que elas biomineralize biomineralize hematito magnetita e como mudar eventualmente a forma né a geometria desse desse sistema no cultivo também disso então elas tem lá uns reatores lá com várias bactérias essas bactérias sintetizam essas nanopartículas e depois elas podem eles purificam lá e usam essas nanopartículas para outras aplicações então tem tem várias e o bacana quando ela é biomineralizada é que elas tem uma uma geometria muito muito bem definida o que é muito difícil fazer por síntese química por rotas normais de fabricação então lá eles podem fazer em quilos quilos eu não sei mas em grande quantidade e com uma distribuição de tamanho de forma muito precisa e eventualmente até mexer com isso né selecionando cepas ou mudando o DNA das bactérias é bem interessante esse trabalho dessa professora Fernanda Abreu lá da biofísica microbiologia da UFRJ tem mais perguntas aqui deixa eu ver a Cíntia a pergunta da Cíntia não saiu daqui agora saiu professor veremos algo sobre gelos de spin a gente pode ver sim alguma coisa sobre o gelo de spin eu não tinha pensado nisso mas eu posso ver alguns slides sobre o gelo de spin eu acho que é um tema interessante realmente a gente pode estudar isso aí já respondido concluído Maria inocência seria possível voltar ao slide da história gostaria de pegar as informações que estão nele eu posso olha só a minha ideia é depois disponibilizar tudo isso se você permitir eu faço isso depois tudo bom De qualquer forma Maria as aulas vão ficar todas disponíveis ao final da escola até o final do mês provavelmente eles vão entrar em contato disponibilizando essas aulas via e-mail tá bom tudo bem vamos continuar vocês vamos continuar então vamos começar vamos partir agora para um assunto um pouquinho mais denso digamos assim que são os fundamentos do magnetismo o começo não vai ser tão denso mas depois vai ter algumas continhas então definição de magnetismo magnetismo é a disciplina que estuda os campos magnéticos as propriedades magnéticas da matéria e a interação entre a matéria e o campo magnético ou seja campo magnético como ele é gerado como gerar campo magnético e como ele varia no meio que ele está então as propriedades magnéticas da matéria ou seja como se pode gerar esse campo magnético quais são os materiais que geram esse campo magnético e quais são as consequências como ele afeta o meio e obviamente a interação dos campos magnéticos gerados com esses materiais magnéticos que a gente está trabalhando o campo magnético propriamente dito é um conceito fundamental do magnetismo ele é tudo é a base como um todo do magnetismo é um campo de forças que descreve uma propriedade do espaço na vizinhança tanto de cargas em movimento quanto de um imã então se você pega um material magnético aqui eu chamei de imã esse imã gera um campo magnético e esse campo magnético é a ideia básica do magnetismo isso pode ser gerado tanto por um imã quanto como eu falei antes uma corrente atravessando um fim como mostrado aqui então aqui Faraday em 1852 ele publicou isso aí então vocês pensem que aqui é um papel com limalha de ferro alguma coisa desse tipo e essa limalha perpendicular a esse plano tem um fio pelo qual está sendo passada uma corrente elétrica então em círculos concêntricos assim vocês veem que a limalha se orienta essa orientação da limalha tem a ver com o campo magnético gerado por essa corrente que está atravessando essa folha de papel aí tá certo e isso aqui tem uma outra figura desse mesmo trabalho em que agora são dois fios com correntes opostas né e vocês veem que de acordo com a corrente vai para um lado e volta pelo outro você vai ter as as linhas de campo indo para uma direção ou para outra direção tá isso é bem conhecido do eletromagnetismo então vamos definir algumas grandezas algumas coisas aqui B é uma definição a gente chama de indução magnética que descreve o efeito de um ímã ou de uma corrente em sua vizinhança essa aqui é a força de Lohr então isso aqui todo mundo vê em física 3 eu acho que na faculdade F é igual a Q a carga né vezes a velocidade dessa carga então tem uma carga de movimento em um campo magnético ela sofre uma força que é um produto vetorial ou seja se a carga está numa direção a velocidade está na outra a força vai ser no terceiro último segundo a regra da mão direita isso aqui vai ser o contrário na verdade no caso de um elétron onde a carga é negativa então ele vai para o outro lado não vai ser a regra da mão direita ele não vai ser a regra da mão direita é o campo magnético então a definição do campo magnético H então a definição do campo magnético é B igual a Mi vezes H onde Mi é a permeabilidade magnética do meio então vocês veem que o H é uma grandeza que independe do meio o B é uma grandeza que depende do meio certo correntes de Ampere aí é uma outra definição então imagina que você tem um condutor imagina que você tem um condutor esse condutor ele é atravessado por uma corrente tá e como mostrado aqui nesse slide essa corrente ela gera essas linhas de campo então você vai ter linhas de campo gerado Ampere ele idealizou isso como sendo várias correntezinhas que se juntam para formar vários campos magnéticos que se juntam para formar uma grande corrente certo bom isso não vem muito ao caso o importante é isso aqui a corrente gerando um campo magnético é dado pela lei de Ampere que a rotacional de B é igual a Mi zero permeabilidade magnética do V vezes a densidade de corrente que atravessa o condutor tá então uma corrente I que circula um circuito elétrico de área A então vai gerar um dipolo magnético M tá então se eu tenho sei lá por exemplo uma um circuitozinho pequenininho aqui onde eu tenho uma corrente elétrica elétron virando aqui esses elétrons eles vão criar né de acordo com essa área que eu tenho aqui né essa área A um momento de dipolo que vai ser vai ser tangente desculpa vai ser perpendicular a essa área essa espira então se eu tenho uma coisa qualquer com uma área A essa essa espira ou esse fim forma uma figura qualquer então se eu tá sendo atravessado por uma corrente I eu vou gerar um dipolo magnético momento dipolo magnético M perpendicular ao plano definido por esse fim tá e a magnetização ela vai ser definida como momento magnético total dividido pelo volume então vamos pegar de novo esse exemplo imagina que eu tenha várias correntes elétricas tá formando espirazinhas aqui correntes elétricas circulando formando espirazinhas aqui cada uma dessas dessa corrente elétrica né elas tem uma órbita aqui qualquer né então tem uma área A aqui dentro desse círculo aqui então isso vai me gerar um momento de dipolo perpendicular à tela do meu computador tá que vai ser M se eu pego esse M agora esse M agora não mais um mas eu tenho um, dois, três vários desses M somo todos eles divido pelo volume desse cara como um todo eu vou ter o que a gente chama de magnetização então a definição de magnetização é sempre um momento magnético eu defini dessa forma dividido pelo volume do material como um todo então a magnetização é sempre uma grandeza intensiva eu posso multiplicar o volume por dois por três por dez a magnetização vai ser sempre a mesma do material já o momento magnético não nessa definição do momento magnético que eu tenho aqui ele vai depender do i da corrente que está atravessando essa esquina quanto da área da esquina deixa eu só ver aqui uma coisa então a gente tem a aula acaba uma e meia né três e meia né então finalmente a descrição da relação entre BH e N isso também é uma definição então B é igual a mi zero permeabilidade magnética do vácuo multiplicado pelo campo magnético então indução magnética permeabilidade magnética campo magnético mais a magnetização então essas três grandezas B NH indução magnética campo magnético e magnetização elas se correlacionam de acordo com essa expressão aqui e mi zero permeabilidade magnética do vácuo é definido é uma constante definida por 4 pi vezes 10 a menos 7 Henry por metro por metro tá e uma outra definição é suscetibilidade magnética ela é definida como que que é igual a N dividido por H são coisas importantes então o B ele está associado ao material né está associado ao material que está ali no meio o H é o campo magnético gerado por alguma coisa no vácuo então o B se relaciona essas grandezas por isso né já a suscetibilidade é o quão como o nome já diz o quão suscetível é o material a aplicação de um campo magnético então bom isso aqui se você tiver uma relação de N por H linear isso aqui vai ser o coeficiente angular de uma reta então é o slope ou seja quão rápido a magnetização do material varia ao ser submetido a um campo magnético externo está claro até aqui tudo vocês podem perguntar aqui se vocês precisarem tiverem alguma dúvida está certo agora vamos definir o que é o momento magnético atônico então o átomo ele é formado pelo núcleo e por elétrons o momento magnético dos átomos praticamente o que a gente considera como magnetismo ele vem do momento magnético dos elétrons único exclusivamente dos elétrons e todo mundo sabe que o elétron tem spin que é um momento magnético desculpa é um momento angular intrínseco às partículas algumas partículas o elétron tem spin meio H cortado sobre 2 na verdade ele tem spin meio e isso confere a ele um momento magnético só que esse elétron quando ele não está sozinho no espaço ele está orbitando um elétron um núcleo ou seja ele está num átomo ele passa a ter também um momento orbital um momento orbital e tanto o momento magnético tanto o momento de spin quanto o momento orbital associado a ele vai ter um momento magnético então todos os elétrons no átomo eles têm dois momentos magnéticos um é o momento magnético de spin e o outro é o momento magnético orbital então coisas importantes que a gente tem guardado aí acho que talvez seja óbvio para boa parte das pessoas que estão assistindo o curso mas não é óbvio para todo mundo o momento o magnetismo a coisa mais fundamental do magnetismo não é o ente mais fundamental é o elétron e se esse elétron tiver preso um átomo orbitando aquele átomo além do momento magnético intrínseco que ele tem que é o momento magnético de spin ele também vai ter associado a sua órbita o momento magnético orbital então a gente pode pegar esse exemplo maluco que eu dei e pensar que aqui eu tenho um átomo aqui eu tenho um elétron orbitando em torno desse átomo aqui eu tenho uma área e eu vou ter um momento de dipolo associado a essa área então eu tenho átomo localizado no meu sólido eu vou ter elétrons orbitando em torno desse sólido então dependendo da quantidade de elétrons que eu tenho orbitando eu vou ter um i maior ou menor ou seja uma corrente maior ou menor aqui eu vou ter uma área então eu vou ter associado essa órbita eletrônica um momento magnético uma carga de movimento já é um momento magnético então aquela mesma expressão de antes então eu tenho um momento de dipolo que está associado a corrente elétrica ou seja o número de elétrons que estão girando do núcleo atômico e eu tenho a área que está associada a órbita do elétron logo um momento magnético gerado por uma carga menos em órbita circular com raio e frequência ômega pode ser expresso como então agora eu vou chamar vou fazer a primeira definição sem mecânica quântica ainda então eu tenho o Mi que é um momento magnético atômico vai ser I a corrente elétrica que está correntando ali o A vai Pi R ao quadrado se eu estou considerando órbitas circulares Pi R ao quadrado então isso aqui é a área vezes I então eu posso reescrever isso em termos de esse I vai ser menos E que é a carga do elétron vezes ômega dividido por 2pi isso aqui vai ser a velocidade dos elétrons estão gerando a definição carga vezes a velocidade dos elétrons da definição de corrente isso aqui vai me dar menos então eu posso escrever posso pensar que meu momento magnético atômico é menos E multiplicado por ômega vezes R ao quadrado o raio dessa órbita é dividido por 2 como o momento angular de modo geral por definição é dado por isso aqui L é igual a R vetor massa do elétron vezes Mi que é a frequência a gente pode então definir o momento angular orbital magnético como sendo Mi que é igual a menos E sobre 2Me sobre 2 vezes a massa do elétron vezes o momento magnético vezes o momento orbital ou o momento angular então de uma forma com as mãos e sem empírica eu consigo sem mecânica quântica nem nada eu consigo associar uma órbita eletrônica que vai me dar um momento angular está certo associado a um elétron girando em torno do átomo ao momento magnético orbital e esse valor é dado por menos E menos a carga do elétron dividido por duas vezes a massa do elétron a gente se reescrevendo do momento em função do momento angular total então o que que eu vou fazer então aqui eu já tinha definido alguma coisa que era o momento de spin que é uma coisa intrínseca elétrica mas eu tenho uma outra outra outro momento magnético que é o momento magnético orbital como eu falei para vocês e esses dois caras momento magnético orbital e momento magnético de spin eles se acoplam formando o que a gente chama de momento magnético total então o momento magnético é uma função do momento angular total então a gente sabe que num átomo se eu tenho elétrons em órbita no átomo essas órbitas se acoplam os spins dando um j que é o momento angular total e aí esse momento angular total vai estar associado também ao momento magnético total do átomo então é isso que a gente considera como sendo o momento magnético total do átomo o momento magnético atômico é um momento magnético devido ao acoplamento entre spin e órbita um átomo vezes h cortado vezes o gama onde o gama é a razão geromagnética então o gama é definido por essa grandeza que saiu daqui que a razão geromagnética então a carga dividida por duas vezes a massa do elétron com menos na frente e esse cara vezes h cortado vai me dar o que a gente chama de magneton de Bohr tá certo é isso aqui desculpa gama é menos gama é menos gama vezes h vai me dar o que a gente chama de magneton de Bohr tá certo então é um momento é então vai me dar o que a gente chama de magneton de Bohr então daqui a gente sai o magneton de Bohr e a gente define quer dizer então a gente pode pensar que o g é igual g é uma grandeza que eu tô definindo que é o fator de Landet esse fator de Landet basicamente é esse fator geromagnético dividido pelo por menos o magneton de Bohr então é menos o fator geromagnético dividido pelo magneton de Bohr isso vai dar um pro caso do momento magnético orbital puro e 2 pro caso do momento magnético orbital momento angular de spin puro tá desculpa aqui é momento orbital e aqui é momento de spin tá então no caso do g fator de Landet pro elétron esse número vale 2 e no caso do 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 momento orbital puro vale 1 tá e essa definição aqui é muito importante que é o magneton de Bohr que é basicamente o momento é um elétron que só tem momento angular de spin ou seja um elétron puro ele vai ter um momento magnético associado a ele que vai ser igual a um magneton de Bohr então a cada elétron que existe na natureza ele tem um momento magnético associado a ele que é igual a um magneton de Bohr que é dado por essa expressão é H cortado é H cortado sobre 2mN tá que é que é o que que aparece aqui tá aqui bom é então o que quer dizer isso que o momento magnético orbital e o momento magnético de spin eles tem valores diferentes tá então o momento magnético os dois termos de momento magnético então o momento magnético orbital ele é menos mBL e já o momento magnético de spin é igual menos duas vezes MIB magneton de Bohr vezes S onde S e L são os momentos magnéticos um desculpa o momento angular do do átomo e o S o momento de spin do átomo isso a gente vai ver mais pra frente mas é dado pela regra de Hund então isso a gente aprendeu de uma forma diferente mas no segundo grau todo mundo aprende isso tá então como os fatores como esses fatores G são diferentes então eu tenho um 2 aqui e não tenho esse 2 mas aqui o momento magnético atômico total esse mi J e o mi então o momento magnético atômico eles não são paralelos então se eu pego na verdade o J e o mi J eles não são paralelos e o momento magnético atômico eles não são paralelos isso porque L é J igual a L mais S mais ML vezes MS como MS tem um fator 2 aqui que está multiplicando aqui o S ele vai ser o dobro então o que seria o MJ está nessa direção e o momento magnético atômico vai estar nessa direção aqui a parte paralela de J a parte paralela a J de M então a gente poderia pensar que o momento magnético angular total M vai ser o o mi J mais um mizinho aqui tá e a parte paralela a J vai ser esse MJ aqui tá então a projeção desse cara aqui vai ser o vai ser o que a gente vai chamar de mi J tá mas o momento magnético é a soma desses dois momentos magnéticos vai me dar mi que é o momento magnético atômico então vamos calcular quanto equivale mi J é mais ou menos simples o módulo de mi J é igual a menos mi B L escalar J dividido por pelo módulo de J então L escalar J dividido por J isso aqui é essa essa distância aqui a mesma coisa pro mi S né então vai ser isso aqui né então vai me dar isso aqui vezes mi B vezes dois mi B né porque aqui aqui é o módulo na direção de J aqui é o módulo do outro na direção de J usando essas definições aqui bom essa não definição essa propriedade trigonométrica aqui essa daqui eu vou ter que mi J vai ser igual a menos G que multiplica mi B magnetão de Bohr vezes o J tá com G igual então justamente porque esses caras não são perfeitamente paralelos o G vai ser igual a 1 mais J que multiplica J mais 1 mais F que multiplica S mais 1 menos L que multiplica L mais 1 dividido por duas vezes J que multiplica J mais 1 onde o G é a definição do fator de Lander e o mi B vai ser igual a mi mi B G vezes raiz quadrada de J que multiplica J mais 1 tá certo então não sei se eu tô indo rápido demais mas isso aqui vai definir pra mim o que que é o momento magnético atômico então o que que eu quero dizer o que que é o importante desses slides até então eu tenho no material eu tenho elétrons esses elétrons tem momento magnético orbital e de spin esses dois se acoplam de alguma maneira e esse acoplamento gera um momento magnético atômico então um elétron isolado só tem um momento magnético de spin um elétron no átomo eu tenho um momento magnético orbital e esse momento magnético orbital se acopla um momento magnético de spin que faz gerar um momento magnético atômico do átomo só que eu não tô dizendo pra vocês como é que acontece esse átomo então tô pensando num átomo isolado um átomo com um elétron só por exemplo agora se esse átomo tiver muitos elétrons então a gente tem que definir os números quânticos desse átomo então o número quântico principal é n que vai dar a energia principal do elétron no átomo determina a energia de um nível na notação espectroscópica n igual a 1 é k n igual a 0 é k n igual a 1 é l n igual a 2 é m e n igual a 3 é m tá e por aí vai o momento magnético orbital determina o momento magnético angular do eletro pode ser spd ou f 1 2 3 4 que é 0 1 2 3 4 é o momento magnético orbital vai ter a componente de L ou seja desse cara na direção do eixo de quantização na direção que a gente aplica o campo magnético por exemplo e vai ter um quarto número quântico importante que é o AMS que é o espinho do elétron mesmo e quando eu tenho vários elétrons em um átomo eu tenho que pensar como esses elétrons estão organizados segundo a regra de Hund o importante da regra de Hund ela já tem tudo a ver com a mecânica quântica ela tem princípio tem a origem no princípio de exclusão de pau ou seja dois férreos duas partículas com spin meio não podem ter todos os números quânticos iguais então eles não podem estar no mesmo lugar e ter todos os números quânticos iguais não fornece o estado fundamental de um átomo então um átomo antiatômico ele tem que seguir essa regra de Hund para ele se organizar então eu tenho basicamente três regras de Hund a combinação de SI que resulta na menor energia e consequentemente é mais estada é aquela cuja quantidade 2S mais 1 é máxima então SI é um número é um número quântico de spin então 2S mais 1 é máximo então é por isso que quando a gente bota aquela aquela ideia então aqui eu estou botando o MS né do cobalto eu acho aqui então eu vou botar primeiro setinha para cima setinha todos os spins para cima então eu estou pegando o nível 3D então cabem em princípio 10 elétrons né então eu primeiro boto 1 2 3 4 5 6 7 vai dar vai dar vai dar então eu vou botando todos os elétrons com spin para cima depois como quando eu boto ocupo todos os estados de magnetização desculpa de L L L momento angular né é que aqui não está muito bom o desenho né mas seria ML igual a 2 1 0 menos 1 menos 2 e 2 então eu boto primeiro então cabem 1 2 3 4 5 elétrons então eu vou botar primeiro então lembra aquelas caixinhas eu vou botar primeiro uma setinha para cima outra 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 setinha para cima isso eu satisfaço a primeira primeira regra de Ruhm aí quando eu continuo botando elétrons eu vou botar com setinha para baixo outra com setinha para baixo e vou daí em diante tá depois que a primeira regra estiver satisfeita existirão vários valores possíveis para L o mesmo valor que é 2S mais L é mais estável é que o L total vai ser máximo então eu vou preencher de forma a maximizar esse valor de L aqui então os níveis eletrônicos que vão ser ocupados no estado fundamental do átomo vai ser tal que L total vai ser máximo sempre e quando a camada estiver menos da metade cheia ou seja no caso do cobalto assim no caso metal de transição 3D onde se cabem 10 elétrons lá se eu tiver menos do que 4 elétrons menos do que 5 elétrons o J vai ser igual a L menos S se tiver mais do que 5 elétrons vai ser L mais S se tiver 5 elétrons não tem muito problema porque o L nesse caso o momento orbital vai ser igual a 0 então não vai dar não vai ter nenhum não vai ter só vai ser S vai ser puro S então nesse caso J é igual a L mais S então J é igual a esse cara mais esse cara que vai dar 9 meses então se eu pego esse mesmo exemplo agora e aplico um campo magnético a ele eu desdobro isso em subníveis na verdade eu desdobro entre o acoplamento primeiro tem o acoplamento espinórbita que vai de J igual a L menos S até J igual a L mais S então se eu tenho 9 meses 7 meses 5 meses J L mais S vai me dar 9 meses L menos S vai me dar 3 meses então eu vou de 1 em 1 então vai ser 7 meses 5 meses e 3 meses e quando eu aplico um campo magnético cada um desses níveis se desdobram entre menos J e mais J indo de 1 em 1 então vai ser 3 meios 1 meio menos 1 meio e mais 1 meio todos esses então vou ter todos esses subníveis aqui meus elétrons nesse material podem estar então isso para um caso de um elétron 4D isso para um único átomo tá bom então a quantização do momento angular então se eu tenho por exemplo um átomo cujo o J é igual a 3 3H cortado então a projeção dele no eixo de quantização que é o eixo por exemplo que é pequeno o campo magnético então os átomos os espinhos o momento magnético total ele vai estar precessionando sempre em torno dessa direção de quantização e a projeção dessa precessão desse átomo o módulo dele vai ser sempre igual a 3 isso não vai mudar mas a precessão desse átomo a projeção dele na direção de quantização ela é quantizada então se ele tiver paralelo perfeitamente paralelo a direção de quantização ele possui um módulo no caso aqui do meu exemplo 3H cortado mas ele pode possuir ele pode variar de 3H cortado até menos 3H cortado de 1 em 1 então a projeção dele pode ser menos 2H cortado 1H cortado que não está desenhado aqui 0H cortado ou seja o momento magnético é 0 nesse caso menos 1H cortado menos 2H cortado menos 3H cortado então a degenerescência que pode se abrir a partir do momento magnético sob a ação de um campo magnético por exemplo que me dá uma direção de quantização a projeção nesse eixo de quantização não é qualquer uma ela varia com H cortado então ela vai variar em números discretos de H cortado 3, 2, 1, 0 menos 1 menos 2 menos 3 e aí isso vai me dar as possíveis magnetizações do material certo? então isso a gente está pensando em momentos magnéticos agora de um átomo tá? e esses momentos magnéticos de um átomo eles podem eles podem deixa eu ver que horas são 3 horas eles podem se acoplar eles podem se acoplar de diferentes formas uma delas é formando o que a gente chama de material ferromagnético então se eu imagino que estão todos eles ao longo de uma determinada direção ao longo de uma quantização então eu tenho que a projeção dele é 3 por exemplo então tem momento magnético orbital momento angular total igual a 3 eu vou exemplificar vou simbolizar esse cara por uma seta aqui então se eles estiverem todos paralelos então tem um átomo aqui um outro átomo aqui outro átomo aqui e por aí vai então tem uma sequência de átomos se eles todas essas setas estiverem paralelas entre si a gente tem o que a gente chama de ordenamento ferromagnético se essas setas agora se tiver um momento magnético uma apontando para cima outra apontando para baixo um para cima outro para baixo outro para cima outro para baixo aqui vai ter uma magnetização se eu somo tudo isso a magnetização é grande diferente de zero aqui a magnetização é zero porque esse cara compensa esse cara compensa esse cara a esse ordenamento magnético que a gente chama de antiferro magnético então isso aqui é um ferromagnetismo um exemplo de ferromagnetismo aqui é um exemplo de antiferromagnetismo e aqui é um exemplo de ferrimagnetismo ou seja eu tenho uma espécie de ferro magnético só que um átomo e o seu vizinho tem momentos magnéticos diferentes de módulos diferentes fazendo com que eu tenha em uma medida um material antiferromagnético só que não perfeitamente compensado e vai conferir esse ferrimagnético com caráter ferromagnético além disso existem os materiais que não possuem ordem magnética ou seja existe como a gente vai comentar alguma coisa que faz com que esses momentos magnéticos sejam paralelos isso é uma interação que faz com que eles sejam paralelos quando essa interação não está presente esse momento magnético atômico não vê esse momento magnético atômico e eles são desordenados então eles não estão correlacionados e o outro material é o outro tipo de material magnético muito frequente é o que a gente chama de diamagneto então diamagneto basicamente são todos os materiais inclusive os ferromagnéticos eles são diamagnetos que tem a ver com a com a com a lei de Lenz que a qualquer campo magnético variando vai surgir um campo magnético que vai se opor àquele aquele campo magnético então eu vou então isso é o diamagnetismo a gente vai falar um pouco mais então isso aqui é um exemplo interessante do diamagnetismo o cara aplicou um campo magnético super intenso e uma rãzinha ela flutuou então como eu gero um campo magnético que se opõe ao campo magnético que eu estou aplicando eu posso fazer as coisas flutuarem essa é a origem por exemplo da levitação magnética nos supercondutores os supercondutores são diamagnetos perfeitos a todo campo magnético que aplico no supercondutor ele gera uma supercorrente lá dentro que gera um campo magnético que se opõe a esse campo magnético externo que eu apliquei está certo professor pois não tem uma pergunta do Eloy Júnior que eu acho que está exatamente dentro disso que você está explicando você quer que eu leia? não eu li aqui eu vi aqui olha só tá bom talvez talvez não tenha ficado claro algumas coisas aqui vamos voltar aqui um pouquinho então aqui eu estou pensando em um elétron puro tá bom então eu tenho um elétron puro ele tem dois ele tem um momento magnético intrínseco ele tem um momento angular intrínseco na verdade que que é o que é o spin dele então é intrínseco assim como a carga assim como a massa dele ele tem esse momento magnético intrínseco que é o spin esse momento magnético associado ao momento angular e desse ver tá bom isso a gente chama momento magnético de spin então eu estou pensando no elétron puro esse elétron girando em torno do núcleo então eu vou ter uma órbita aqui então eu vou ter uma carga que basicamente é a carga de um elétron girando em torno do núcleo eu tenho uma área aqui eu vou pensar numa órbita esférica e esse cara aqui de acordo com essa expressãozinha aqui eu posso determinar um momento magnético também nuclear orbital então eu tenho dois tipos de momento magnético um de spin então eu posso pensar que cada elétron é uma espécie de imã que tem um norte e um sul associado a ele e esse elétron girando em torno do núcleo é como se fosse uma carga elétrica numa espira girando num condutor vai me gerar um momento de dipolo também que está associado a essa órbita e por conta dessa equaçãozinha bem com as mãos que a gente fez a gente pode chegar à conclusão de que esse momento orbital nuclear ele é ele é ele também tem associado esse momento angular do elétron girando em torno do núcleo também tem associado o momento magnético orbital então eu passo de um elétron puro esse elétron num átomo simplesmente um elétron girando em torno de um núcleo tá bom aí o que eu tenho que pensar agora que esse momento magnético orbital e esse momento magnético de fim de alguma forma eles se acoplam eles se acoplam como? eles se acoplam de acordo com isso aqui que é o momento angular total J que é igual a L mais S tá legal? aqui eu não estou falando de mecânica quântica propriamente dito eu estou falando de coisas aleatórias sem muita muita conexão com a mecânica quântica óbvio que aparece um H cortado aqui aparece magnetão de Bohr aparece várias coisas que tem origem na mecânica quântica mas eu estou fazendo uma abordagem sem mecânica quântica agora então o meu momento magnético total eu vou até pular pra cá direto meu momento magnético total nuclear nuclear não desculpa atômico ele vai ser dado por G que multiplica magnetão de Bohr vezes J tá? só que a gente sabe da mecânica quântica vai ser isso aqui momento magnético o módulo do momento magnético orbital atômico desculpa de um átomo ele vai ser G vezes magnetão de Bohr vezes esse cara aqui desculpa vezes esse J aqui tá certo? vezes esse J tá? então basicamente a coisa que mudou é que eu substituí esse L por esse J não mudou mais nada dessa primeira expressão pra essa segunda expressão aqui exatamente a mesma coisa só que esse cara aqui pela mecânica quântica ele não pode ter todos os números ele não pode assumir qualquer valor quando primeiro a coisa fica muito mais complexa quando eu tenho vários elétrons no átomo então eu tenho que seguir a regra de Hund eu posso tentar desenhar aqui eu vou tentar desenhar então lembra que a gente tinha aqueles quadradinhos assim tá horrível aqui aí a gente vai isso aqui é um 3D por exemplo tá? isso aqui é a representação de um orbital 3D então aqui é 2 1 0 menos 1 menos 2 isso aqui é ML e aqui eu vou botando os elétrons em cada um desses estados aí eu vou lá boto um elétron com o spin pra cima aí o segundo elétron aí eu boto aqui e por aí vai aí boto aqui aí depois eu começo elétrons aí boto aqui o último né aí depois vou começar elétrons com o spin pra baixo tá certo? então isso aqui é regra de Hund isso aqui vai me dar o estado fundamental de um átomo multieletrônico isso vai valer tempo então se eu sigo essas três regras eu vou seguir isso eu vou ter né que o é isso aí é deixa eu apagar isso aqui agora é beleza beleza aí foi o que eu falei pra vocês aqui eu vou ter talvez tenha só que aquele j ele não pode ter qualquer valor por conta da mecânica quântica esse j é um momento angular esse momento angular é quantizado o que que quer dizer ser quantizado quer dizer que a projeção dele num eixo uma direção de quantização qualquer que pode ser a direção de um campo magnético que eu apliquei ela não pode assumir qualquer valor ela pode assumir como valor só números inteiros de h cortado então se o módulo do meu momento angular vale 3 tá como tá mostrado aqui nesse exemplo então se ele tiver na direção do momento direção de quantização que pode ser a direção do campo magnético que apliquei tá então eu tô nessa direção uma direção de amizotropia qualquer no sistema se eu tô nessa direção o módulo quer dizer se eu tô perfeitamente alinhado com ele o meu módulo vai coincidir com a projeção nele no eixo de quantização agora ele só vai poder ele não vai poder tá aqui nessa posição cuja que vai dar como resultado final uma projeção sei lá de 2.8 não ele vai ter que tá aqui que a projeção vai ser 2 2H cortado o outro lugar que ele vai poder tá é aqui 1H cortado o outro lugar onde ele vai poder tá é aqui 0H cortado menos 1H cortado menos 2H cortado e 3H cortado isso aí vai me dar basicamente como esse momento magnético ele vai se alinhar ao campo esse momento orbital momento angular na verdade ele vai se orientar isso vale tanto pra S como pra L mas eu tô pensando só no momento angular total ele vai se orientar em relação ao eixo de quantização que pode ser a direção que eu apliquei o campo magnético então ele eu aplico um campo magnético ele vai ficar precessionando em torno desse campo magnético esse momento orbital né com uma 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 projeção nesse nesse campo magnético sempre que sejam múltiplos inteiros de H cortado isso é a definição de mecânica quântica e aí eu vou pegar esse momento magnético que eu tenho aqui agora e vou bom isso aí eu posso explicar melhor depois mais perguntas aqui Eloy professor essa contribuição não paralela a J de Mu pode ser calculada também ela é desprezível é Rodrigo eu não entendi tua pergunta você diz o que isso aqui seria bom se vocês entrassem e pudessem fazer as perguntas e a gente discutir Rodrigo eu já te dei a palavra você pode fazer a pergunta ao vivo e também o Eloy vocês conseguem me ouvir sim sim Rodrigo é o Rodrigo é nesse slide mesmo você disse que tem uma parte do momento magnético paralelo a J e outra que não é você calculou para a gente a parte que é paralela a J essa aqui não é paralela ela é pertinente também para o problema dá para calcular dá não se calcula sim está aqui é isso aqui a gente calculou isso a gente sabe isso a gente sabe isso aqui isso aqui basicamente é ml mais ms são dois vetores eu somo os dois vetores você tem esse vetor ml e ms são dados por essas expressões aqui a gente calculou isso a gente tem a gente calculou isso tem isso também tem tudo na verdade eu respondi você sim entendi está dentro do cálculo já então ok obrigado Eloy eu respondi a sua pergunta eu fiquei preocupado com talvez não tenha sido muito claro vocês me ouvem ouço Eloy está falando isso não respondeu sim era exatamente o que eu queria saber se essa direção de quantização tinha a ver com esse campo externo com essas direções de magnetização é isso então a gente aplica a regra de Hund aí quando você bota isso aqui desculpa aqui esse cara aqui o que vai acontecer você vai abrir a gente já calculou ai droga que aqui eu tenho o mj ele pode ser raiz quadrada de j que multiplica j mais 1 que é isso aqui raiz quadrada de j que multiplica j mais 1 então se eu tenho l mais s ele pode variar de l menos s até l mais s é o que vai te dar lá a coisa então aqui por conta da interação espinhórbita eu vou ter essa degenerescência quebrada desses dois níveis e quando eu aplico o campo magnético eu quebro essa degenerescência em todos o que eu estou mostrando aqui é um pouco isso não é que a minha o meu j mudou daqui pra cá é que a projeção do j no eixo de quantização mudou não sei se eu estou sendo claro então eu estou variando aqui de l menos s até l mais s então a projeção disso no eixo de quantização mudou não é que o valor dele tenha mudado é isso que eu quero dizer a projeção dele no eixo de quantização que pode ser o campo magnético por exemplo ele muda tá certo eu tenho que ver a hora faltam seis minutos eu queria eu só introduzi de uma forma rápida eu só vou fazer mais isso aqui é então o que que eu defini até agora eu sei que eu tenho elétrons esses elétrons eles são imãezinhos pequenos imãezinhos cujo momento magnético desses imães é um magnetão de borra que é menos EH cortado sobre 2M EH cortado sobre 2M tá isso é a definição de magnetão de borra deixa eu voltar lá que é o momento magnético de um elétron aqui EH cortado sobre 2M 2M é a massa do elétron tá é isso é o momento magnético de um elétron esse momento magnético do elétron esse elétron em geral tá no átomo e aí se eu tenho vários elétrons no átomo uma forma simples e bem com as mãos eu posso associar a órbita imaginando uma órbita circular que tem uma área A e um elétron tem uma corrente e se I menos E vezes a velocidade desse elétron eu posso associar a esse movimento o momento orbital também repara que isso tudo é muito com as mãos não tem nada de muito rigor até então então eu tenho um momento magnético orbital e um momento magnético de espinha eles se acoplam fazendo um momento magnético total tá que é aquele mijota que a gente viu então esse mijota vai ser o momento aí bom óbvio que vai ser o Lzão que vai ser a soma dos momentos magnéticos orbitais de um elétron multiatômico talvez não tenha sido claro então aqui eu peguei o exemplo do cobalto não sei se isso aqui tá certo mas eu peguei o exemplo do cobalto 2+, o cobalto 2+, ele tem até o nível 3D todos os níveis ocupados então se eu pego setinha pra cima setinha pra cima setinha pra baixo setinha pra baixo vai dar sempre zero zero, 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 zero só vai deixar de ser zero o último nível então aqui eu vou ter três sete elétrons no nível 3D tá então se eu puser sete elétrons eu tenho que botar o primeiro com setinha pra cima o segundo com setinha pra cima 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 totalizando cinco aqui tem um a mais não sei porquê mas eu totalizaria cinco tá então tem um x a mais aqui totalizaria cinco o próximo sexto elétron eu tenho que botar com setinha pra baixo e o outro com setinha pra baixo sempre maximizando o ML o 2S mais 1 tem que ser máximo quando eu fizer tudo isso eu vou ter um S então eu tinha Lzinho o L de cada elétron o MS de cada elétron agora eu tenho o S e o L esses dois aqui eles se acoplam formando o J e aí eu vou ter essa degenerescência quebrada essa outra degenerescência quebrada quando eu tenho campo magnético vou ter tudo isso aqui e o que eu estou representando aqui e o que a gente vai passar de agora em diante até o final do curso representando vai ser o momento magnético total esse momento magnético total que ora eu vou chamar de momento magnético atômico ora eu vou chamar de spin simplesmente qualquer coisa assim mas eu vou procurar de chamar de momento magnético atômico eu vou passar a representar por uma setinha essa setinha é como se eu tivesse o norte aqui e o sul aqui é como um átomo dentro do material que está funcionando como um imã então eu vou imaginar que cada átomo no meu material é um imã e esses imãs um interage com um imãs do lado ou seja, com o átomo do lado então eu tenho um átomo, íons no meu material e esses átomos ou imãs são imãs e eventualmente eles têm momento magnético e eles interagem entre si dependendo da interação que se tem entre esses momentos magnéticos atômicos eu posso ter diferentes tipos de ordenamento de diferentes tipos de material magnético então ele pode ser um ferro magnético onde meus imãs eles estão todos paralelos entre eles ou seja, todos os nortes numa direção todos os sules na outra direção então eu posso considerar que aqui eu tenho um grande norte aqui tem um grande sul isso é um exemplo de um ferro magneto material ferro magnético que é um imã ou eu posso ter um material em que um átomo tem o seu momento magnético apontando numa direção e o vizinho na outra direção na outra direção de forma que eles têm ainda uma interação entre eles forte inclusive mas a magnetização total é nula porque eles se compensam perfeitamente isso a gente chama de antiferro magnético ou pode ser o ferro magnético que tem o mesmo tipo de interação aqui ou seja, antiferro magnético só que esse primeiro vizinho aqui dele o módulo do momento magnético é diferente do primeiro momento magnético fazendo com que a como é que se diz? a resultante não seja zero então ele se comporta como um ferro magnético mas as interações entre eles é de um antiferro magnético isso a gente chama de ferro magnético e existe aqueles em que não existe interação ou a interação é muito fraca ou a temperatura quebrou essa interação entre eles então eles ficam completamente descorrelacionados então esse momento magnético atômico não interage ou interage fracamente com o momento magnético atômico vizinho de forma que eles estão orientados aleatoriamente no espaço e o dia magnético é aquele que onde o meu átomo não tem momento magnético atômico nenhum então quando eu aplico um campo magnético que vai imperar a lei de Lenz ou seja, eu vou aplicar um campo magnético dentro do material vai surgir correntes elétricas se eu tiver um campo magnético essas correntes elétricas vão ser no sentido de anular o campo magnético externo que vai gerar um campo magnético se opõe a um campo magnético externo o exemplo clássico de material diamagnético são os supercondutores onde eu tenho supercorrentes dentro do material que geram um campo magnético e se opõe perfeitamente ao campo magnético externo que eu apliquei fazendo com que eu tenha a levitação magnética é o caso desses trens de levitação mag-leve e tudo tem vários exemplos disso aliás, eu podia até pôr um videozinho amanhã eu boto um videozinho para vocês vocês verem exemplo de levitação magnética então a classificação do material quanto ao seu tipo de magnetismo então os diamagnéticos são repelidos pelo campo magnético externo os paramagnéticos são atraídos mas pouco para pouco atraídos os ferromagnéticos são fortemente atraídos por uma região do campo magnético mais intenso ou seja, os diamagnéticos eles geram um campo magnético se opõem aos campos magnéticos então eles são repelidos por isso que tem o efeito da levitação os paramagnéticos eles são atraídos mas são fracamente atraídos eu vou falar isso vai ficar mais claro mais para frente os ferromagnéticos são os ímãs então eles são fortemente atraídos do ponto de vista da suscetibilidade magnética lembra que a suscetibilidade magnética é igual a resposta do material magnético ao campo magnético que eu aplico para o diamagnético é negativo ou seja, eu aplico um campo magnético ele me gera uma magnetização negativa o paramagnético o paramagnético ele vai gerar uma magnetização positiva mais fraca e o ferro magnético vai gerar uma magnetização positiva e muito forte então é isso a suscetibilidade é importante para esse tipo de coisa está certo? então era isso que eu queria dizer eu rapidamente abre perguntas aqui tem uma já aqui do Gabriel o material ferromagnético teria uma magnetização remanescente e que tipo de curva seria possível em um gráfico B versus H? Gabriel é uma excelente pergunta mas eu prometo que eu respondo isso na próxima aula de fato o material ferromagnético ele pode sim ter uma 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 magnetização remanescente pode não ter uma magnetização remanescente isso vai depender do tipo de material do material que a gente está usando exatamente esse tipo de questão que eu quero responder ao longo desse curso quando o material embora ferromagnético tenha uma curva remanescente e quando embora tenha um material ferromagnético não tenha uma magnetização remanente ou remanescente está certo? prometo que eu respondo você ao longo do curso esse é o objetivo do curso inclusive espero que você não tenha ficado decepcionado com a minha pergunta professor a sala encerra em um minuto está certo mais alguma pergunta pessoal? tem um minuto para fazer bom então é isso aí então nos vemos amanhã no mesmo horário e eu vou mostrar um videozinho de então já vou começar amanhã falando sobre paramagnetismo depois vai ser então vai ser tudo isso vai ser mais um pouco mais tá legal? abraço a todos boa tarde obrigado professor até amanhã até amanhã e aí oi 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 Obrigado.